Fala aí galera! Papo Fuleiro Pando Esporte Mais um vídeo sempre acordo Agradecer a todos vocês as visibilizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um like no vídeo Caso você não curte, pode estar dando uns likes Mas você que curte, curte o papo fuleiro novo Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas No vídeo de hoje Esta festa é a festa do Nordeste A papa A torcida do Ceará deu um show Mas mesmo assim Ainda jogam contra, né cara? Mas antes de começar esse conteúdo Só pra ver Fala aí galera! Fala aí galera! Fala aí galera! Papo Fuleiro Papo Fuleiro Mais um vídeo Mais um vídeo Mais um vídeo Mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeo Mais um vídeozinho pra conta 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 Mais um vídeozinho pra... mais cresce no Brasil. Então, uma super promoção se você fizer um plano anual, aproveita agora nisso de mês, daquela berrequinha. Pô, Tomé, eu quero participar do grupo anual. Então, faça um plano anual e ganhe 20 reais. 20 reais de banca na Panda Esporte. Isso aí você não vai achar em lugar nenhum. Mas caso você queira fazer um plano anual, vai falar, Tomé, não saca esse negócio de apostar, não. Vai lá no Instagram, Tropa Paga Bet. Fazendo qualquer plano da Tropa Paga Bet, você concorre a duas bancas de 50 reais. Então, a pessoa que ganha 50 reais de Tropa Paga Bet, mais 20, não pode fazer isso, são uns 70 reais pra você estar investindo aí de banca na Panda Esporte. Então, não tem por que você não aproveitar a super promoção. No plano anual, você participa do grupo nacional, do grupo sorteio, tem desconto em material do canal, tem desconto em materiais dos anunciantes do canal. Enfim, chegaram os adesivos. É, chegaram os adesivos. Vamos estar levando aí pra Cascavel. Os adesivos. Temos a agenda do canal, mas vou falar isso aí daqui a pouco. Se liga aí. Onde tivemos a final. Parabéns, Vozão! É, parabéns, Vozão. O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. A Champions... A Lampios League. A Lampios League. Campeão, parabéns. E a torcida do Ceará aparece a informações que foram a Ceará Moura lá por 30 ônibus, cara. 30 ônibus invadiram o Recife. Pau dobrou. Torcida arquibancada, porrada com o meu. Enfim, tudo que a torcida tem que fazer, que faz. A Ceará Moura fez meus parabéns. Nós temos imagens. Eu vou só dar as imagens da volta. Eu volto comentando. Se liga aí. Eu vou só dar as imagens. Asculzão, asculzão, asculzão. Asculzão. Ó lá, ó lá, o bagulho doido agora. Bagulho doido, porra. Bagulho doido, porra. Os caras correndo, nós correndo. Asculzão correndo, porra. Asculzão correndo, porra. E só sabe passar mal. O que? Ei, Zona Leste. Vem chupar meu papo. Quando o dia reguei. E só sabe passar mal. O Alex, aê. O Alex, aê. O Alex, aê. Tá aqui, mano. Nós aqui, ó. Brota, vai. Eu estou dizendo que não é lazer. Tá aqui, ó. O bondão tá aqui, o bondão, ó. Brota aqui, mano. Vai. Convoca aí a jovem. Cuida. É, rapaz, tu viu aí o peito de filho da revista? Muita gente, né? Falaram que mais da metade, ou metade, ou um pouco mais da metade, ficou do lado de fora, cara. Ficou do lado de fora. E aí, a gente falou, vai jogar conta. Você pega um deslocamento de 30 ônibus. Parece que são 12 horas, né? Do Ceará, né? Do Ceará até Recife. Parece que são 12 horas de distância. E você desloca 30 ônibus numa caravana, que a pessoa pagou a caravana, né? Provavelmente, eu não sei se foi uma caravana por ingresso, mas vamos botar só a caravana. E você viaja em 12 horas e você não entra no estádio, cara. E aí você fica com esse contingente todo, do lado de fora, né? E tem um outro detalhe muito grande, cara. Eles tiveram apoio da Inferno Coral. Se viu ali alguns flex ali, tem alguns vídeos que a gente só colocou no grupo de membros, né? Tem até um rapaz que ficou de cueca lá, foi espancado. Outro foi pego da porta de casa, apanou. Enfim, mas é o que a gente fala sempre. Tá com a cabine desorganizada, tudo tem que ficar ligado. E ainda mais no dia de ontem, como afinal é jogo de guerra. Se você não preste atenção, você pode sofrer aí com a sua falta de atenção. E foi o que aconteceu. A falta de atenção do rapaz lá na porta de casa, tomou um salve, tomou, se liga. E as rivalidades do Nordeste são muito grandes. E como eu falei, a exemplo do que eu falei no primeiro jogo, quando teve um deslocamento de 15 ônibus aí da Jovem do Esporte, tem que respeitar os torcinhos do Nordeste, né, cara? Qual é a torcida aí do Sul e Sudeste, né, que bota 30 ônibus aí, né, assim, numa quarta-feira? Tem os torcinhos de São Paulo que tem as caravanas monstros, isso aí a gente já... Mas eu falo, no dia de janeiro você não vai botar 30 ônibus, cara. Esquece. Esquece. Felizmente, não temos essa cultura de caravana, às vezes por se acomodar, por ter representantes aí, né, tu pega aí as torcinhas do Rio, tem representantes de São Paulo, Minas, sempre tem um pelotão, tem um esquadrão, tem uma família, tem um núcleo, tem uma região, que são as denominações aqui das divisões, sempre tem. E aí acho que causa ali uma certa acomodação. E as dificuldades que os clubes trazem, né, para aqui no Rio de Janeiro, para as pessoas viajarem, né, que é o alcanço da compra do ingresso. No caso você, o sócio torcedor aí, né, quando a gente joga aqui, é muito fácil. Tem uns que fazem o sócio aí, tem direito a um ingresso, tem direito a outro, não sei o que. Mas quando o jogo é fora, você não é um mandante, é complicado. E aqui eles dificultam mais ainda. Tem uma notícia aí, ó. Acho que eu acho errado aí, ó. Tem uma notícia aí? Parece que foi revogado, tá? Foi revogado a prisão dos presidentes, das torcidas aqui organizadas no Rio de Janeiro, né. Presidente da raça, da jovem, né, da força jovem. Meu daí, a de tudo já tinha sido revogado. Parece que estão aí, né, vão poder desfrutar da liberdade. Desfrutar da liberdade. Porém, porém, um faz um trabalho. Não tem essa, não tem essa, não tem outra saída. Ou faz um trabalho, separar o joio do trigo, não vai ficar pagando pelos outros. Bota a coisa na cabeça de vocês, presidente. Alô, presidente. A polícia não vai ficar fazendo o trabalho de investigação para saber quem está brigando na rua, está dando uma árbitro de ferro no rosto. Não vai. Quem foi o autor do tiro do Botafogo do Flamengo agora? Falou alguma coisa? Quem foi o autor do tiro? Falou. Daqui a pouco tem alguma coisinha aí falando, ah, punimos porque entre o jogo lá, lembra lá que teve um tiro de São Gonçalo? Mas o culpado mesmo, ele não foi atrás, dá muito trabalho. Escuta seus estampidos. Quem sabe não foi a polícia? Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe. E como aconteceu lá em São Gonçalo, e não ficou nem muito claro quem tinha tomado o tiro, se era Botafogo do Flamengo, se era Flamengo, se aí foi o Flamengo, depois falou que era o rapaz da fúria. Os caras não vão ter que dar a resposta à sociedade nesse caso aí. Não ficou muito alarmado. Talvez se fosse aqui no centro, que nem foi naquela vez aqui na Boa Vista, tem que falar, tem que correr atrás, tem que perder alguém. O que foi São Gonçalo? É uma palavra. É igual o filme de Tropa de Liste. Achou o corpo? Não, não é para de maleão. Não é para de maleão. Maleão, maleão. O negativo de corpo aqui era de malezera. Malezera, o corpo joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, né, compadre? É ali, mais ou menos isso. Lembra lá em São Gonçalo? Deixa a palavra. Os caras não vão me enxergar. Deixa eu me enxergar a polícia lá. E tal. Enfim. É agenda do canal? Agenda do canal. Próximo dia 7 agora, domingo, estaremos lá nos Amigos da Roça. Alô, dia, ô! Aquele Uber. Aquele Uber. A minha logo. Estaremos lá nos Amigos da Roça. lá levando o material, a camisa rubo dele. Tem que vender essa camisa rubo dele. Vamos ajudar. Vai ter a rifa lá, rapaziada, para ajudar. Depois temos dia 13, estaremos lá em Cascavel, já com os adesivos, já com os adesivos, lá em Cascavel, já com os adesivos. Dia 20, 21, estaremos lá na Ponte Preta, lá em Campinas, acuperem a festa da Jovem da Ponte, com a bandeira nova do canal, já com a bandeira do canal, já com a bandeira do canal. Ô, Rex, é estreia, né? É estreia, né? Vamos lá. E também rifa e adesivos, enfim, material do canal. Quero te pedir, encarecidamente, para você aproveitar isso mesmo, você que gosta do canal, você que quer dar uma moral para o canal, de você fazer um membro, faça um membro do canal, 499 por mês pelo YouTube, mas faça ou pelo Pix, os 5 reais, pelo Pix são 50 reais o anual, o anual te dá o direito de participar do grupo do sorteio, vai te dar o direito de 20 reais de banca, é a única coisa que tem entreguinhas ali no mensal, mas a gente fala isso aí particularmente. Aí você vai lá e entra lá no 21-975-517492, 21-975-517492, e a gente troca essa ideia, consuma aí os anunciantes do canal, isso é importante para alavancar o canal, está vindo uma live aí, uma live não, o canal vai participar de uma live de um outro canal, e aí por aqui a gente dá a notícia para vocês aí, e fique acompanhando, hoje tem fogão, hoje tem Botafogo, tem LDU no Newton Santos, já tinha sido mais de 20 mil ingressos vendidos, vai ficar bacana, vai ficar legal, por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.